Beleza rapaziada, eu acho que é por aqui que a gente se separa Bom, vamos todo mundo tentar sobreviver? Bora Vambora mano Então beleza rapaziada, eu encontro com vocês Até breve Ou até logo É, até logo Falou Falou O bom que aqui na frente já tem uma estrutura de Kimetsu no Yaba Talvez eu possa encontrar algum alimento pra me ajudar nessa minha jornada Então bom, vamos explorar tudo que tem aqui Beleza, tem que tomar cuidado que o meu personagem pode ficar com sede E aí se ele ficar com muita sede eu vou de boa noite Mas aqui já tem bastante barril Tem teia Silix pode ser útil Stick também Bom, mas o que eu quero mesmo é alimento, achei Feno, 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 feno Tá, eu já tenho muita comida Meu Deus, o que que é aquilo? É um rato Caraca, vou deixar ele pra trás, ele é muito forte Eu já vou fazer comida pra não ter nenhum problema Já vou pegar pedra também pra fazer meus equipamentos básicos Beleza, eu acho que 16 é o suficiente Eu já faço uma fornalha pra purificar minha água E os meus itens de pedra Pronto, desse jeito O problema é que já tá ficando de noite Eu não tenho nada pra me defender Então é melhor eu ir atrás de algum minério Tipo aqui na casa dos NPCs Nossa, já tá vindo Oni Ai cara Bom, já mandei pra gente dormir Porque tem Oni atacando Caraca, eu encontrei uma casa que tem a cama Beleza, já encontrei uma casa pra dormir Boa, todo mundo dormiu Já consegui acordar E agora eu sei que não vai ter nenhum Oni Oh, e já tem alguns ferros aqui no chão Na real era só 5 ferros Mas dá pra usar E aí, BotCraft E aí, Crazy Pera aí O que você tá fazendo na minha vila? É sua vila não Nossa vila, pô Pera aí, você roubou o ferro já? Não Eu peguei o ferro no chão Ok, então Beleza, então Olha só É, tu vai virar Oni ainda hoje, cara? Oni? Ah, tá Demo Slayer Confundi, cara Um caçador de Oni? Vou virar hoje Aham, aham Pera aí Cara, é o seguinte Pelo que eu sei pra virar Meio que tem que derrotar um Oni, não é isso? Sim Então, cara, é o seguinte Se você achar um Me chama, cara Porque eu acho que se derrotar um Oni em conjunto Meio que nós dois vamos virar junto Tá, eu tenho uma estratégia, então Posso te falar? Qual? Nós dois pegar um peitoral E uma espada de ferro Isso já é o suficiente Pra gente acabar com qualquer Oni Então, cara GG Eu vou tentar sair Depois eu falo com você Demorou, então É nóis Então, falou aí Bom, pelo visto O Valt é nosso aliado Então a gente pode usar Na real, todo mundo é nosso aliado, né? Até porque a gente somos caçadores de Oni Como eu já tenho cinco ferros Falta encontrar só três E eu acabei de encontrar uma caverna Isso vai ser muito útil Tá, tem que tomar cuidado Que nessas cavernas também pode ter Oni Toma Tá Opa Sai daqui, Creeper Boa Tá, aqui tem muito zumbi É bom iluminar esse lugar aqui Talvez Ah, boa Encontrei ferro Tá, mas tem mais um Creeper aqui Ah, cara Cara, eu achei que eu ia conseguir derrotar ele Mas tá bom Preciso de apenas três ferros Um, dois, três Tá É exatamente o necessário que eu preciso Mas vai ser bom se eu conseguir pegar mais três ferros Mas por aqui eu acho que não vai ter Oh, tinha aqui no teto E eu nem vi Bom, tem que ter pelo menos três ferros, vai Tá, tem mais de três ferros Então isso aqui vai ser muito útil Porque tem muito mais do que três ferros Boa Essa caçada me deu nove ferros Eu faço meu peitoral Uma espada de ferro Vou fazer um escudo também E ainda sobra mais alguns ferros pra mim Agora eu só preciso ir atrás de areia E pelo que eu vi, ali na frente já tem areia Então eu vou pular lá na... Oh, já tem aqui Então eu vou pegar todas as areias pra fazer minha água Pronto Com esses três vidros aqui eu consigo fazer uma garrafa Boa Três frascos Eu pego água E agora eu purifico a minha água Creio eu que era pra purificar aqui, né? Tá, mas minha água não tá sendo purificada Então eu não sei ainda purificar a água Bom, então eu só vou tomar minha água mesmo Tá, e agora enche de novo Bom, eu tenho vários frascos Isso vai ser muito útil pra eu não sentir sede E eu também vou fazer um balde Talvez a água purifique assim, né? Não, ainda não sei purificar a água Tá, mas do jeito que eu tô atualmente Eu acho que eu já tenho força suficiente Pra me tornar um caçador de Oni Então é só esperar ficar de noite E eu também vou chamar o Vault Craft Eu já falei pra ele que eu tô aqui nessa vila Então é só ele me encontrar aqui na vila mesmo Só queria saber o que é aquilo dali Porque eu ainda não sei Mas o... Uou, o Gabs tá aqui? Vou falar com ele Gabs? Opa, e aí? Mano, o que é isso daqui? Eu tava confuso Cara, é um cemitério, mano É mesmo? É um cemitério Tem alguns baús nas lápis Porém eu não achei nada por aqui Ah, você já conseguiu derrotar algum Oni? Pior que não, velho Eu ganhei uma conquista chamada Missão Número 1 Porém, tipo, foi abrindo os baús dessa lápis Sério? Deixa eu ver se eu abri algum baú Cara, eu abri vários pra ganhar conquista na real Mas eu ganhei e abri os baús E não tem nada Tipo, não tem nenhum item Eu achei bem estranho isso aqui Caraca, que bizarro, né? E sim, cara E caraca, você já tá forte Tá com petróleo de ferro já, velho Então, é porque eu achei uma mini caverna Eu peguei ferro Caverna, peguei ferro E fiz um peitoral Aí é isso Entendi Mano, eu saquei aquela vida toda ali Pra ser bem sincero Ih, que barulho é esse? Aonde? Tá vindo Oni já? Não sei, eu ouvi um barulho aqui Eu ganhei um efeito negativo Com o timing Nossa, cara Bom, eu não sei o que que é Mas eu e o Valt A gente vai ficar aqui na vila Pra tentar derrotar apenas um Oni Derrotando um Oni A gente já vira o famoso caçador de Onis É sério? Aham, só basta derrotar um Caraca Mano, eu tô interessado disso aí também Eu só tenho ouro até agora aqui, ó Tem bastante ouro que eu peguei na vila ali Ah, mas tá bom, cara Eu acho que com a armadura de couro Talvez você que siga Lutar contra o Oni Se se juntar nós três Eu tenho certeza que todos nós Conseguem virar caçador hoje Cara, eu acho que seria uma boa, hein Boa mesmo? Bom, o Valt falou que ele vai se encontrar comigo Ali naquela vila lá Se você quiser ir A gente espera ele lá Porque já tá escurecendo Ah, tranquilo Eu aceito ir Porque, bom Caçador de Onis Eu quero virar isso o mais rápido possível Então vamos esperar ficar de noite ali na vila, então Bora lá Gabs, aqui eu também achei uma mini caverna, mano Talvez a gente pode contra... Tá, é melhor não descer O quê? Tem um Oni ali embaixo? Não, é porque tipo É um poço sem fundo, cara Ah, bom E o que é isso? Oh, ele conseguiu Ele conseguiu? Eu acho que sim É, eu acho que sim É, ele virou um misunoto ali A conquista, ó Nossa Tá, então só falta nós dois Falta só nós dois, cara Ih, tá ficando de noite também, velho Ô, você já tem água? Água? Eu tenho um pouquinho aqui, ó Ah, então tá perfeito, então Só que o complicado é que ela dá esses efeitos aqui, velho Então, cara É que eu ainda não sei purificar a água A gente precisa purificar a água Eu acho que eu já tô vendo o Oni, vem aqui Eu tô vendo o Oni, calma aí Eu tô indo aí Bom, Gabi Se eu confundir o Oni com um cavalo Nossa, que Oni diferenciado, viu Acho melhor a gente voltar pra vila e ficar por lá Porque se a gente estiver, tipo, quase indo de ralo É só a gente, bom Voltar pra entrar dentro de uma casa O Oni não entra dentro de casa É, pelo menos a gente espera isso, né Não, ele não vai entrar, não Tenho certeza, absoluto Já tô vendo o Oni, já tô vendo o Oni Já tá vendo o Oni aonde? Aham, aqui, ó Eu nem sei como é o Oni ainda, velho Bom, ele é o Steve vermelho É o Steve vermelho, é sério? Aham, ele ali na frente, ali, ó Tá vendo ele ali? Eu acho que eu tô meio cego Ah, tá no cemitério ou não? Aham Ah, tá Bom, deixa eu derrotar esse Creeper antes aqui E ele, nossa, ele é muito rápido Ele tá lutando com os caçadores Nossa, ele pulou É só, é só dar um hit Só um hit Bom Eu acho Eu consegui Oh, nós virou, nós virou Ué, também virei faz tempo Nossa Oh, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah, pegaram as chamas Cara, me deixe ele entrou, pô, velho Calma aí Como que eu sei? Olha no seu Invy Abriu ele Deixa eu ver Tá aí, tá na sua mão Usa Você pegou do inseto? Eu peguei, eu acho que é do inseto ou não? Deixa eu ver É da lua Da lua? Eu não sei qual é essa aqui, velho Calma aí Eu acho que é da lua É da lua? Nossa Caraca Nossa, cara E a minha é o que? Eu não sei o que é a minha Não sei, usa aí Peraí aqui, ó Aqui de uma forma Tá, eu acho que a sua é do vento Será que é do... Não, do vento é verde, não? Não, não é do vento, não Não sei É da pedra, não é, cara Será que... É Misty Bridge Gente, eu não sei o que é muito bem isso Tá Ó, cara, eu ganho outra katana É o mesmo? Ô Sabe o que aconteceu, galera? A gente conseguiu sobreviver A mais de uma noite E todos nós viramos caçador de ani Sim, velho E olha aqui Eu peguei uma respiração muito boa Ó, ó, ó O meu passarinho Caraca, o meu O meu tá aqui também Caraca O meu morreu, eu acho É sério? Olha o seu aí, velho Acho que é... O meu morreu, cara Sufocado Esse aqui não é o seu, não? Acho que é o meu esse Meu Deus Eu acho que agora eu vou fazer as missões Com o meu pássaro E... Bom, eu fico feliz que todos vocês conseguiam pegar respiração Isso é incrível Gente, aí fechou Então, velho Só que, ô Crazy, rapidão Mano, me fala aí Qual é a cor de dar quest Que meio que meu covo morreu Ai, cara Fala aí, Gabs A coordenada Você que pegar Cara, então É exatamente essa coordenada aí, ó Essa aí é a coordenada da missão Ah, boa Eu acho que eu já vou pra lá, então Eu também acho que eu já vou pra lá Então bora Que agora a nossa jornada Tipo, só tá começando Como caçador de ani Exato, mano Bora lá, então Então bora Beleza, então, rapaziada Hoje é o dia que eu vou me tornar finalmente um caçador de ani Pra isso eu preciso fazer o exame final Mas antes de tudo eu vou fazer um purificador de água Até porque eu sinto muita sede Então eu preciso pegar essa areia que tá aqui Na real eu preciso de muita areia Então eu vou pegar várias Eu vou precisar de madeira também E vou ver como faz o purificador Preciso de 5 vidros 2 madeiras 1 areia E 1 carvão vegetal Ou seja, é bem fácil de se fazer Eu vou fazer o carvão vegetal primeiro Deixo a areia esquentando pra virar vidro E agora eu vou fazer meu purificador de água Eu acho que ele funciona assim Na real eu não sei como ele funciona ainda Mas eu vou chamar uma ajuda Então, Valt Surgiu uma dúvida, cara E aí, mano Como é que tá? Como purifica a água? Ah, parece que é a maquininha Aham Você tem carvão? Tem, precisa de carvão vegetal? Vamos ver então Deixa eu ver Até tem um aqui Tá, tem um carvão vegetal aí E a água Uh, Valt Uh, pera Purifica quantas com o carvão? Cara, eu acho que purifica bastante Deixa eu ver Mano, foi uma Purificou uma Vai purificando Ah, vai purificando Purifica bastante, Valt Bom, mas tá ficando de noite Vamos deixar as águas purificando e ir dormir? Tipo, a gente pode fazer várias dessas, tá ligado? Porque ela é bem fácil de fazer Ela faz com vidro e madeira Então é bem GG fazer ela É, bem GG Bom, eu vou dormir porque tá ficando de noite Eu não quero ser atacado por orneise, velho Nem eu Então é isso, Valt Aê, galera Ficou de dia finalmente Agora eu vou poder ir pra minha jornada Atualmente, eu tô na missão de derrotar o Sabito Pra isso, eu tenho que encontrar um bioma diferente Mas eu sei onde esse bioma fica Esse bioma fica nas montanhas que estão aqui em cima Tá vendo esse bioma que é uma ilha gigantona diferente? Então, esse é o bioma que fica o Sabito Então eu vou ter que ir lá pra terminar a minha missão Beleza, agora que eu já tô nesse bioma Então agora o esquema vai ser achar o Sabito Assim que eu encontrar o Sabito Eu vou ter que entrar numa luta com ele E cara, essa luta vai ser muito difícil E essa reunião que tá tendo aqui E aí, cara? Opa, o que vocês tão fazendo por aqui? Eu tô procurando o Sabito Porém eu não acho Mano, eu também tô procurando o Sabito, mano Ele não aparece em lugar nenhum, velho Já rodei esse bioma aqui Eu encontrei a irmã dele Então ele deve estar por perto Ele fica perto da irmã É, ele fica perto da irmã Você esquece de separar e tipo, a gente se ajuda? Ah, pode ser É, e na hora um avisa o outro Pode ser, perfeito pra mim É, me fechou Então beleza, então Vamos procurar o Sabito Beleza, o Valti já encontrou o Sabito Muito rápido E eu já tô vendo aqui o Sabito E aí, vamos lutar contra ele? Bora Cara, você quer uma estratégia muito boa? Pode falar Bora enterrar ele primeiro Será que funciona? Cara, será que funciona? Eu acho melhor Bom, vamos tentar Pronto, agora Nossa, ele é forte, ele é forte Tá Mas assim, é uma maneira muito suja De derrotar o Sabito, velho Cara, é melhor que nada Tá, eu já tô com meio coração, velho Eu não tenho mais água E foi Não, eu derrotei Eu ganhei a missão Ah, meu Deus Valti, e agora? Eu não ganhei Eu também não Vocês não ganharam? Não Cara, eu acho que é o primeiro que dá hit É Bom, sabe o que eu falo pra vocês, galera? O quê? Mano, que azar, velho Não, não, me espalha Faz o que eu roubava Falou, mano Eu não tenho culpa desse azar, não, velho Ai, que cretino, mano Bom, eu tive a sorte de a missão ter contado pra mim Eu vou colocar a minha água aqui E vou encher minhas garrafinhas Até porque eu tô sem água total E vou fazer mais carvão vegetal Nossa, olha o bandido aqui quase me derrotando Então toma, bandido Pô, você tá mexendo com o cara que tem a respiração aqui das chamas, velho Sai daqui Nossa, eu acabei com ele Cara, eu tô realmente muito forte É bom já tomando a minha água pra eu ir regenerando Porque com sede eu não regenero E eu tenho uma farm infinita Porque é só eu colocar meu balde de água Encher a garrafinha e pegar a água de novo Tá Tá tendo uma luta insana aqui Acho que é melhor eu sair fora Porque já tá ficando de noite Tem a Shinobu aqui Eu vou pegar as minhas coisas e já vou sair fora daqui, mano Porque eu acho que tá muito perigoso A minha próxima missão já é o exame final E o meu corvo não tá falando onde é Então surgiu um problema Eu vou ter que adivinhar onde tá esse Oni Tá, o esquema vai ser eu fugir daqui Porque tá de noite e tá nascendo muito Oni Ai, cara, olha aqui eu encontrei Tá, vou ter que dar um hit nele pelo menos Eu vou ter que dar um hit nele Toma Beleza, deu um hit, deu um hit, deu um hit Bom, será que eu peguei a missão? Eu não sei Cadê ele, cadê ele? Tá, não contou a missão pra mim Não contou Fica por aqui, então vai ser fácil achar Tá, eu já tô vendo outro ali na frente Vai ser ele mesmo que eu vou lutar Toma Beleza, tá pegando fogo Tá, tem que tomar cuidado Toma Beleza Muito fogo, tá pegando muito fogo Toma isso daqui pra regenerar Ow, ow A mão, a mão, a mão Socorro Beleza Tá, nossa, não vai dar, não vai dar, galera Não vai dar Socorro, eu vou ter que fazer alguma coisa pra sobreviver Eu tenho que tomar muita água Eu tenho que tomar muita água Tá, eu sei onde ele tá Eu vou ter que tomar água pra regenerar Tá ficando de dia Vai ter que ser a hora de eu acabar com ele Bom, eu tenho que bater só um pouco nele pra pegar a kill Tá, já era pra mim Ai, cara Que difícil Pô, rapaziada Eu falhei no exame Eu acho que eu vou ter que chamar alguns dos meus amigos pra conseguir fazer isso Tipo, uma ideia O que, mano? Falei Se juntar Eu, você e o Valdi Lá naquele bioma lá da frente Eu acho que a gente consegue derrotar aquele bicho cheio de mão Porque eu sozinho levei um couro Ah, mas o que me garante que só você não vai completar a missão de novo? Lá tem várias Ah, mas, bom, você vai ajudar? Ah, óbvio, né? Ah, beleza Porque não foi assim com a última missão, né, cara? Tá, eu assumo que eu vacilei, cara Mas agora eu tô sendo 100% honesto Inclusive, eu acho que eu tô mais forte que você agora Mano, eu só fugi, velho Você deve tá mesmo Mas tudo bem, mano Tranquilo, eu aceito, velho E aí, mano? Cheguei Então, Valdi O esquema é Pra gente derrotar aquele bicho que tem várias mãos Eu acho que vai ter que ser nós três Cara, é o seguinte A ideia é boa, porém cruesa Eu vou te dar aqui um presente Nossa, eu achei K, mano Achei muito dropado no chão Toma aqui, ó Que isso? É, isso aqui Isso aqui serve? É, são partes de... É, demos de ler Valdi Valdi Tava no chão Eu passei e peguei Valdi Valdi Tava no chão Eu só peguei, mano Você tá maluco, velho Cara, Crazy Acabou de usar espada, mano Mano, tá Esquece esse cara aí, velho Esse cara é meio aleatório, né, Crazy Enfim Eu tenho uma estratégia também Ah, fala Todo mundo tem um ferro aí? Só um? É, tem um 12 Pior que eu não tenho, velho Dropa ferro um pra cada Cada um faz um escudo Pô, eu falei Dropa um pra cada Você vai Dropa um monte, mano É, devolve só um Cada um faz um escudo Talvez um escudo Pode proteger a gente do exonir Ah, tá uma boa Eu não sei se vai funcionar, né Mas vamos tentar Ó, coloquei aqui na segunda mão Aí qualquer coisa Você se protege com o escudo, tá ligado? E depois usar a espada Deixa eu ver se dá pra usar os dois Tá, olha aqui, ó Dá pra proteger e bater E atacar? Aham Nossa, mas olha aqui Tadinho, ó o bicho, velho Olha o que eu fiz que bicho Por aí Ah, o bom é que ele dropa ferro Não! Não! Ele dropa ferro Ele dropa ferro, Ian Ele dropa ferro Quatro ferros Tentado, mano Mano, olha o que você fez, Gabi Quatro ferros Mano, eu olho só com gente doida Tá, vamos esperar ficar de noite, então? Beleza, bora Bom, rapaziada Demorou, mas ficou de noite Todo mundo já tá aqui reunido Vamos lá, então? Vamos lá, cara Ô, rapaziada Eu fui atacado por alguma coisa, mano Também fui, mano Tá, tá aqui, tá aqui Tá, tá aqui Toma aí Calma, cuidado pra gente não se acertar Cara, eu vou cair embaixo Ele tá pegando fogo Mano, eu tô batendo nele aqui, velho Beleza, boa! Também fui Ai, foi Quem contou? Contou pro Valt só, né? Ele evoluiu, mas ele não ganhou a conquista da missão Ganhou? Peraí, deixa eu ver Cara, eu não ganhei Eu acho que eu tenho uma ideia Será que a gente tem que derrotar ele sozinho? Não sei, mas já desbloqueou uma quarta missão aqui pra mim Mas não morcou, completou, tá ligado? Também se bloqueou É a do... O meu também desbloqueou, mas eu acho que tem que derrotar ele sozinho, né? Caramba, mano Eu acho que tá com muita pouca vida Sei lá, ele morreu sozinho Não sei, então vamos tentar encontrar outro? Beleza, bora lá Rapaziada, eu tô vendo uma movimentação esquisita aqui na frente, mano É, calma aí É ele Ó, vamos tentar atacar então bastante É tipo, um ataque sai, o outro ataque sai Pra ver se a gente pega a missão Beleza, beleza Ó, ataquei Pô, eu acho que contou pra mim É, você evoluiu Na verdade não, vocês evoluem pra mesma classe que eu já evolui Mas a missão tá confiando Eu também evoluiu pra essa classe Cara, eu acho que então tem que realmente só um derrotar É, então, rapaziada, acho que a gente vai ter que se separar, mano E aí, eu acabei de encontrar outro aqui, velho Eu ia falar que tem mais um Aham, bom, vou chegar atacando ele aqui Vamos ver Batei só no último agora Vamos Ô, Valt, não ataca não, Valt Vai bater Ó, parou de bater? Vamos ver, tô atacando bastante Ainda não, vai pra cima Tá, não pegou Caraca, por que derrotou o fogo Demon Slayer, sei lá Então, não tô entendendo muita coisa Mas acho que a gente vai ter que se separar e cada um derrotar por si, então É, acho que infelizmente vai ter que ser assim, mano Caraca, que triste Então, bom, até logo, Valt É, tchau, Crazy Cara, que esquisito, mano A gente já derrotou ele várias vezes e não tá contando Bom, rapaziada Eu vou ter que enfrentar ele sozinho dessa vez Então, toma Tem muito cuidado Pra enfrentar ele Tem que tomar cuidado com as mãos Vamos, vamos Tá, eu tenho que enfrentar ele sozinho, galera Eu acho que se eu enfrentar ele sozinho, conta Boa Lutei Será que contou? Derrotei ele sozinho Literalmente sozinho Não, não contou Cara, missão 3 não tá contando E eu peguei isso daqui É uma armadura dele Bom, peguei a Demon Art dele, mas não funcionou Cara, isso daqui tá muito difícil Tá literalmente muito difícil Eu não tô entendendo nada dessa missão número 3 Mas eu acho que vou ficar sobrevivendo aqui pra ficar cada vez mais forte Peraí, peraí, peraí Antes de tudo, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Você já pensou em se tornar um mestre de construções aqui do Minecraft? Sim, é possível Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Vem fazer parte do nosso curso de aprenda a construir aqui no Minecraft Nesse curso você vai aprender a fazer várias construções muito detalhadas e bonitas aqui no Minecraft E se tornar um pro player de construção É sério, acesse o link aqui no comentário fixado que vocês não vão se arrepender Porque vocês vão se tornar o verdadeiro builder E eu não sei se vocês sabem disso, mas você pode ganhar dinheiro com essas construções aqui do Minecraft Sim, galera Fazendo mapas e construções muito bonitas Você pode chegar a vender o seu mapa de Minecraft e virar um builder E trabalhar pra vários youtubers que nem eu Então caso você queira saber mais sobre esse curso, passa no link que tá aqui no comentário fixado que vocês não vão se arrepender E agora bora voltar pro filme E aí, rapaziada, como vocês estão? E aí, maninho Eu tô bem Cara, eu tô ótimo E você? Cara, eu tô bem, mas eu quero fazer uma pergunta Todo mundo aqui já é um Hashra? Sim, eu sou Cara, incrivelmente eu ainda não Só matar alguns Onis Eu volte, cara Hum, pode crer Cara, antes de tudo, eu queria testar nossas habilidades O que você acha de todo mundo aqui fazer uma batalha? Ah, pode ser Vocês querem mesmo? Pode ser Ah, então vamos, vem cá Bora Ó, tô aqui Quando vocês quiserem, a batalha começa Por mim também Quando vocês quiserem Eu não quero que respiração Pronto Vai 1, 2, 3 Valendo Então, toma, Gabs, louco Bora Vou chegar aqui Toma Nossa, tem alguém muito forte, tá? Então, toma É o Gabs, louco É o Gabs? Ah, a expressão do... É o Gabs, né? Toma, crazy E aí, Gabs, se liga E aí, toma Toma Tomou? Ou errei? Mano, você não dá muito dano não, viu? Sério? Sério Nossa, tá Eu tô com muita pouca vida Devei o Valt, eu acho Deixa eu deixar ele envenenado Nossa Mano, a do Gabs é muito OP A do Gabs é Tá Ô, Gabs, você vai ganhar, Gabs Essa é muito OP Pior que é, mano Céu da Lua Nossa, eu já não tô enxergando mais nada Já foi de vez, crazy Calma, chega aí e vem Vem, vem, vem Toma Toma Eu nem sei qual forma minha é boa e qual não é Eu sei, só que eu tô usando errada Ah, eu tô com fome Toma Morri Já foi Não, mentira O Gabs Mano Pô, foi lindo, né? Foi muito bom E, crazy, sabe a minha teoria da respiração do Gabs? Acho que como a teoria da Lua é, tipo Eu acho que é mais próxima do Sol, tá ligado? Cê acha? É, que tipo, meio que o Quem tinha a da Lua, meio que era o irmão do Yorith É verdade, né? Então meio que tem sentido, né? Aham Então, Valt, mas eu tô numa missão Onde eu vou ter que ir lá no trem, tá ligado? Ah, derrotar o demônio do trem lá, o Emo Eu acho que é Qual a missão de tá? Que isso? Oxi Olá, mano Oxi E essa roupinha aí, mano? Como assim, mano? Filosa, né, véi? Oh, é da hora Tem um B com a cidade ali, coisa loucura, né? Aham Eu só tava andando aqui, matando os Oni, tá ligado? Ah, tá ligado Mas por que você chama a gente de humanos? Oh, normal Não, eu falei humanos? Não, mano A gente não, mano? Falei, rapaziada, somos, lógico É um pouco estranho, mas ok, então É modo de falar, cara, modo de falar É loucura aqui também Não, Valt não é meio doidinho mesmo Mas, pô, você tá com chapéu estiloso Sua roupa inteira tá estilosa Oh, brigado, hein? Também achei muito estilosa Se liga só a minha respiração, mano Muito da hora, né? Nossa Mas cuidado, que eu sou iniciante Oh, você também tem Isso também é da hora, mano Irmãos de respiração É, pior que é Oh, essa daí me interessa, hein, Valt, depois Oh, Valt, se você quiser trocar, mano Eu tô com duas Nishirin do Trovão aqui Se não tem interesse, não Cara, quais são elas? Pô, acabei de falar Duas do Trovão, pô Ah Ah, então nem quero Tá viajando Ô, você troca por o que aí, Valt? Cara, qualquer Nishirin que eu não sei de igual Ah, eu não tenho Nishirin Eu só tenho esse daqui, ó Ah, pra proteger de Oni Ah, a máscara do Urokodaki? Aham Eu quero aqui, ó Toma Ah, então perfeito, valeu Nossa, é sério que você procurou o Nishirin por isso, mano? Que decepção Cara, é mó útil Achei que vocês eram mais inteligentes Toma, tá? É, mano, achei que foi uma troca justa Tampou sua feiura Toma, mano É brincadeira, é brincadeira É, melhor segurar aí Pô, mas então Vou ter que ir ali, beleza? Então vou trafitar algumas coisas aqui Aí a gente se vê depois Beleza Pô, massa que você tá aqui no seu ajudor Jogando com a gente também Eu vou ter que ir lá fazer umas missões também Então qualquer coisa É só mandar uma mensagem aí no chat Pra mim também Beleza, beleza Então tá bom Falou, a gente se vê por aí Falou Bom, rapaziada Minha próxima missão é a missão do trem Então preciso achar o trem Mas eu só vou achar se eu procurar Então bora lá Que minha jornada em busca desse trem Tá apenas começando Finalmente eu encontrei um trem E o melhor de tudo É que tá de noite, rapaziada Ou seja O Enmu vai tá lá E eu vou conseguir lutar com ele E completar minha missão Então beleza Só falta eu encontrar ele Eu vou entrar dentro do trem Vou ver se eu consigo encontrar ele Em algum lugar aqui Porque eu sei que ele fica aqui no trem Tá, vai ser só Ai Oxe, ele spawnou Ele spawnou, spawnou, spawnou Ative a minha marca Bom, eu não tô enxergando nada, galera Mas eu tô usando aqui minhas inspirações Uh, a do vento é muito forte Eu acho que eu completei Eu acho que eu completei Bom, eu não entendi nada Mas eu acho que eu completei Deixa eu ver se a missão contou aqui Porque Ah, eu derrotei ele Era pra missão ter contado É, eu derrotei ele Bom, como meu mine tá bem lagado Pode ser que conte depois de com o tempo Nossa, mas aqui tem muito Oni Tipo, muito Oni mesmo Eu acho que é melhor eu sair daqui Na real não Vou testar minha nova respiração Toma Tá, essa respiração é muito forte É a do vento Bom, é Eu tô muito poderoso Tipo, muito poderoso mesmo Nossa, tô te fazendo uma coisa Meu Deus, eu não vou sair daqui E a missão contou do nada Tá, eu acho que eu vou voltar pra vila Até porque o Valt tá me chamando pra ir pra vila Beleza, rapaziada Eu já tô chegando aqui na nossa vila Que ela é bem próxima do spawn Será que já vai ter algum dos meus amigos aqui na vila? E eu não sei o motivo do Valt ter marcado essa reunião Tá, já tem gente aqui Salve, salve família Salve, salve minha tropa Opa, opa E aí, Crazy Se liga só O quê? Olha só a respiração do bambu do cara Opa, então você tá pegando no bambu Isso Que isso Nossa O Valt conseguiu a espada do bambu aqui Ah, eu vou ficar longe desse cara Ah, ok Isso era pra ser forte? Não, eu tava até guardando uma espada aqui que eu consegui Eu acho que tu virou um panda O cara virou um panda Meu Deus do céu Esse é o poder da respiração do bambu, mano Ah, então você chamou a reunião aqui no meio Pra falar da respiração do bambu Eu vou dar um pipoco nesse cara, véi Nossa Se for isso, eu vou embora, cara É só isso, véi Só isso, mano Eu sou um panda agora Eu sou muito fofo Obrigado, véi Por, tipo, fazer eu sair da minha missão E vim até aqui Tá humano sendo humano, né, véi Então De novo humano É complicado, né, Everton Não, Valt Agora você vacilou mesmo Valt A minha próxima missão é derrotar o Lua Inferior 6 Então eu vou atrás dele Até porque eu sou um rastra Então eu tenho que caçar os Lu Já tá na hora, né Esse daqui é o bioma que fica os Onis Então eu vou entrar dentro desse bioma Porque talvez eu possa encontrar o Oni que eu tô procurando Tá, aqui tem muitos Onis parecidos Não, 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 não Será que eles vão me atacar, véi Vou levar eles pro Tomioka Vem, Tomioka Derrota eles aí Pô, deixa eles ali lutando com o Tomioka Vou procurar o Oni que eu preciso derrotar pra passar de missão Nossa, galera O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Tá, eu não tô sabendo de nada Nossa, eu só tô derrotando muito, Oni Nossa, olha isso O tanto de ali que tá correndo atrás de mim Oxe, ele tá aqui no meio Ele tá aqui no meio É esse aqui que eu preciso derrotar Vai, tem que contar a missão Tem que contar a missão Tá, eu não posso ser derrotado Meu Deus, socorro Ah, é sério Ele foi derrotado e não contou a missão pra mim, cara Eu tenho que derrotar ele sozinho Mas antes de tudo eu preciso me curar, né Porque aqui tá difícil Rapaziada, tem outro dele ali lutando Tá, eu já vou lá, vou lá Até com pouca vida mesmo Boa Ai, eu tô quase indo de ralo Tá, galera Eu ainda não tô todo regenerado Mas eu vou voltar lá pra lutar com ele Beleza, eu vou tentar chegar com a respiração da água e toma Nossa, ele dá TP Nossa, ele é muito forte Eu vou aproveitar que ele tá lutando com a Shinobu Pouca vida ele tá Beleza Uh, uh, acho que eu derrotei Tá, eu acho que eu derrotei ele Eu derrotei, eu derrotei Contou, contou, contou Tá, contou E agora eu tenho que sair daqui de alguma forma Cara, eu saí dessa daqui por pouco, velho Por pouco Mas o bom é que eu consegui completar a minha missão E eu acho que eu já tô bem forte Eu chamei meus amigos ali pra ir na vila Porque eu quero saber se eles estão ficando fortes ou não Agora que eu cheguei aqui na vila vai ser só esperar eles Valt, Craft, voltou? Ropei aí, Crazy Não, voltou não, né? Chegou Cara, eu posso te fazer uma pergunta? Você já derrotou algum Dula? Cara, pior que eu ainda não, mano Eu tô nessa missão Eu acho que eu derrotei dois ou três Luas já Sendo dois inferior e um superior E, bom, eu tô ficando muito forte, Valt E eu tava me preocupado com você pra gente se defender Porque os Loni estão ficando mais fortes também Isso aí, Demo Slay, é o seguinte Tu tem alguma roupa aí, Demo Slay, cara? Não, eu tenho esse daqui Ah, pera E esse daqui também Uh, brigadão É que tipo quando eu viro meio que o Panda Meio que a minha roupa some Nossa, que azar Olha aí Aí, brigadão Boa, você também tem o negócio do... Aê, coloca aí Aê Agora sim, mano Boa, agora você tá bem Tá, agora só falta o Gaps e o Herbert, tá ligado? Pra gente trocar uma ideia Eu quero ver se eles estão ficando fortes também Ah, os dois sumiram, não vi nenhum texado Ah, eles aqui, eles aqui, ó Tá aí já? Olha só se não é eles, mano Opa, salve Salve Mano, meu Deus O que é que é isso na cabeça do Valt, mano? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, que coisa horrível O cara, não, o cara já tem a inspiração mais tosca do mundo Humanos, né A melhor que humanos A gente não é humano, não? Não, mas... Ah, sim, depende Vocês são, é É, vocês são E vocês não? A gente? Que isso? Calma, calma Deixa eu te perguntar A gente tem uma perguntinha pra você Que você não responder Você já sabe o seu destino, né? O mestre Muzan Quer sua cabeça Tá, calma aí, então Vocês estão falando que vocês são Onis E vocês estão... E é disso, mano? E quem fala aqui é a gente Fica quieto aí Eu não posso fazer as perguntas, não? Mas eu sou o Crazy Curioso Não importa, mano O que acontece aqui é o seguinte Você me derrotou E eu quero a minha vingança Tá Então vocês estão falando que Onis São melhores do que os Slayers Ah, então vamos fazer um Battle Royale aqui, então Mata, mata Tá, mas calma Antes de um Battle Royale A gente tem uma pergunta pra você O que você sabe sobre a respiração do sol? Ah, que ela é a respiração proibida E muito forte E mais forte de todas Por que caso algum de vocês tem? Estão falando a verdade? Como é que eu posso saber? É, porque, ó Beleza Água Essas aqui Chamas Trovão E vento É as que eu tenho Tá, ok Qualquer coisa, se a gente souber Que você tem ou não A gente vem Vem atrás de você Bom, olha pro céu É, então Acho que agora a gente tem que Você vai vazar agora? Tem que vazar, tem que vazar, né? Olá, que otários É, complicado Já foi um, já foi um Tem outra aqui Meu Deus Ô, Valt Eles viraram Onis Vamos fazer um Battle Royale com eles Quando ficar de noite de novo? Beleza Então vamos mandar mensagem pra eles Pronto Chamei eles pra vir aqui Pra vila de noite Então, bom, ValtCraft Me prepare E consiga uma roupa lá Vai, vai, vai Atrás de uma roupa Nesse tempo Eu vou lá Atrás de uma roupa Digna de mim Eu vou ficar aqui Esperando Porque eu já tô muito forte Demorou? Eu já consegui derrotar Dois luas inferiores E uma lua superior Aqui do mod Mas ainda não lutei Contra nenhum Oni Que seja player Então acho que vai ser Bem interessante A gente fazer essa luta Beleza, então rapaziada Pra eu conseguir concluir O meu desafio de hoje Eu preciso achar Alguma caverna por aqui Porque eu vou Tem que dar uma mineradinha Mas essa mineradinha Não vai ser em off Vai ser gravando Só falta eu achar Alguma caverna Que possa ter minérias Se bem que no mundo De Kimetsu no Yaba É bem difícil Achar uma caverna Pô, acho que aqui É uma caverna Ai cara, não é Uh, mas se for descendo Pode ser Deixa eu ver Ah, na real Isso daqui não é uma caverna Eu acho É, com certeza Não é uma caverna Tá, eu acho que aqui Com certeza é uma caverna Na real não é uma caverna não Só me iludir Eu acho que finalmente Eu encontrei uma caverna Agora vai ser só explorar ela Tá, aqui com certeza É uma caverna Antes de tudo Eu vou precisar Desses ferros aqui Agora que eu já tenho ferro Eu vou fazer uma picareta Pronto Agora eu desço E procuro ouro Oxi, oxi Caraca, que que é isso? Tá, eu tava quebrando E acabei saindo aqui Numa ravina Tá, pra eu achar ouro Eu acho que aqui Vai ser mais rápido Ah, eu só não posso cair aqui Ou na real eu posso, né Eu nem tô mudando Ai, eu ainda já achei ouro Que GG Bom, vou pegar todos esses ouros Talvez isso seja suficiente Mas eu vou tentar achar Mais alguns ouros Achei, GG Ah, sério, esqueleto? Toma, vai os dois de uma vez só Minha respiração é muito roubada Nossa, mas vamos parar de perder tempo Vamos pegar esses ouros aqui Pronto Ai, que susto Sai doido Agora que eu já tenho 11 ouros Eu posso voltar pra casa Tem até mais aqui Então eu vou pegar mais Agora com certeza Eu posso voltar pra casa Eu tô começando a ver luz Eu acho que pode ser O final da caverna E boa Eu sabia que era o final da caverna Agora eu coloco esses ouros Pra esquentar E espero ficar de noite Vocês devem estar se perguntando O porquê de eu querer ouro Galera, mas a resposta É muito simples Hoje eu vou fazer Uma respiração proibida E pra isso Eu preciso de muitos ouros Agora que eu já peguei bastante ouro E já tá de noite Eu preciso ir no Monte Saguiri Porque é lá que eu vou encontrar A respiração proibida Beleza Talvez por aqui eu encontre A pessoa que eu preciso Pra pegar a respiração proibida Uh, eu acho que é ele Vamos ver Tá, não é Bom, mas eu vou continuar procurando ele Vai, vamos ver se é você Não, também não é Uh, mas tem mais um aqui na frente Será que é ele? Tá, é ele É ele É ele Eu tenho que derrotar ele Nossa, ele é bem poderoso Nossa, ele é muito poderoso Oh, ele é bem forte Ele é bem forte Ele é bem, ele é bem forte Tá, eu tenho que tomar cuidado Senão eu vou ser derrotado Ah, ele tá loucamente vindo atrás de mim Tá, eu acho que eu tenho uma despistada nele Já já eu vou ter que voltar Antes que ele seja derrotado Bom, pra lotar contra ele Eu vou ter que ativar minha marca Boa, ativei minha marca Agora vai ser só achar esse maldito Eu já tô vendo algo brilhando Ah, esse algo brilhando é o Kokushibo Beleza, ali com certeza é ele Ali com certeza é ele Vai, vamos lá Respiração da água Ele não toma respiração, cara Esse é o problema Vai ter que ser batendo Nossa, mas na espadada não dá Tá, tem que tomar cuidado Na espadada não dá Tá, eu tô usando muita respiração Não sei se tá funcionando Tá, o Regen tá salvando da marca Ah, ele vem Nossa, ele vem no rasante Beleza Tá, eu tenho que bater e correr Eu tenho que bater e correr Bom, até que eu tô andando razoável nele Nossa, o problema é quando ele vem no rasante Ah, ele toma pra respiração sim Basta acertar Mas ele toma pra respiração sim Meu Deus, que dele, tá aqui Nossa, eu não sei Tá, ele tá ali Tá, acertei muito, acertei muito Beleza, ele tá na metade da vida Eu vou correr pra regenerar Ele tá na metade da vida Eu vou correr pra regenerar Meu Deus, eu falei tudo errado O problema é que ele vem aqui Nos teleportes loucos, mano Tá, essa é a luta mais insana Que eu já tive aqui nesse mod Meu Deus, socorro Bom, ele tá com a vida vermelha Mas ele tá muito no rasante Tá, corre, corre Ele tá muito no rasante, dedo Nossa, socorro Ele tá vindo até mim Ai, tá, vai Ele vai ser derrotado Ele vai ser derrotado Vamos Vou, 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 vou Tá, mesmo assim Eu não consegui pegar o drop dele Nossa, que azar Sério que eu vou ter que lutar contra outro? É, rapaziada Eu derrotei ele E infelizmente não contou Então eu vou ter que achar outro É só sair procurando aqui Perto desses NPCs que talvez Achei Nossa, já achei Meu Deus Tá, eu tenho que ativar a marca Colocar os louro aqui nesse doido Tá, tá vindo Ó o bicho vindo aqui, ó Nossa, é, ele é maluco Tem vezes que a respiração pega E tem vezes que não, cara Isso que é o azar Aqui pegou, pegou Nossa, mas quando pega Tira muito a vida dele Eu tirei uns 20% Vai, peguei outra Nossa, ele já tá com metade da vida De tanta respiração eu tô acertando Ah, eu vou acertar da água agora Beleza, eu vou bater com o do inseto Que dá veneno Tá, agora eu vou ter que regenerar um pouco Tá, você tá tomando Você tá tomando Você tá tomando Estou vendo Beleza, vai que você vai vir no rasante Vai que você vai vir no rasante Socorro Nossa, eu tô com 37% de vida Ai, 14% de vida Não, eu tô com pouca vida também Eu tô com pouca vida também Ele vai ser derrotado primeiro Ele vai ser derrotado primeiro Boa, derrotei, derrotei, derrotei Tá, eu vou pegar os drops Tem que ver se vem a espada Aqui vem a espada, vem a espada Vem a espada GG Nossa, Nishirin Golden, mano Se liga, galera Essa aqui é uma das respirações proibidas Então, ó Nossa, ela deve ser muito poderosa Muito poderosa mesmo Cara, deu um trabalhinho lutar contra ele Mas valeu a pena Porque eu tô com uma Nishirin proibida E ela deve ser muito forte Bom, mas agora eu vou voltar pra vila E vou tentar mostrar essa respiração nova pro Valt Finalmente eu já tô conseguindo ver a vila Será que o Valt já chegou? Eu quero muito mostrar essa respiração proibida pra ele Cara, essa respiração é muito forte Beleza, já cheguei aqui na vila Vamos ver quem tá aqui Oi, o Valt E aí, Valt Opa, de boa? E aí, Crazy Então, cara Eu fiz a minha missão Você fez mesmo? O que você fez? Eu virei Hashira É sério? Boa! O Hashira do bambu Olha aqui Sabe o que eu consegui fazer? Que isso? Uma respiração proibida Ah, que nem a do bambu? Aham, se liga Vê se ela é forte Mano Tirou uma barra de vida inteira Ela é muito roubada, cara Nossa Pior que tá, né? É, que isso? Eu peguei conquista até logo Hashira? É, porque tipo Como eu te dei um ataque Você sobreviveu Tipo, eu amo os Hashira Alguma coisa assim, ó Me dá um ataque Eu acho que eu já tenho essa conquista É, eu já tenho essa conquista Por isso que eu não ganhei É quando um outro Hashira Te acerta um ataque E você sobrevive, tá ligado? Ai, que nem Faz sentido Então, aí É isso praticamente Bom, até agora Nenhum Oni feio Vem encher o saco A gente tá inteiro Olha pra trás Ai, sério Que tinha um crime Esbilhotando tudo, mano Ele tá na montanha, mano Nossa Daquilo, velho Ele só olhando a gente Conversando Você tá vendo isso? E é um cara muito feio, mano Opa Você voltou? Fiquei, mano E aí Eu voltei tão mano Vocês me pararam? É sério? É, depois que vocês me dão um touro Que da hora, velho Tá vendo, Chris? Com porrada Não, não É só aquele negócio De morrer pra sol Não serve Não serve mais não? Mano, tá deus Eu tenho que ficar morrendo Pra sol toda hora Aí é massa Gostei Eu tô debaixo da luz do sol Olha lá, olha o Gabs Também O Gabs voltou a ser humano Nossa, que é boa, mano Amiguinho de vocês, mano Caraca, velho Bom E aí, Gabs Eu tava contando pra eles aqui Que a gente voltou Decidiu voltar a ser humano, né, mano Porque aquele negócio De morrer pra sol Pelo amor de Deus É, mano É muito chato, velho Posso te mostrar uma coisa? Pra ir pra longe Eu tenho uma respiração proibida, ó Toma Proibida? Vamos indo Ela é proibida, pô É uma das respirações proibidas Massa, né? Bonita Bonita, bonita, esse lado, hein Essa daqui Eu acho que ela vai se aproximar do sol Pelo fato de ser proibida É verdade E olha só Voltou a noite, ou seja Já começa a spawnar vários Amigos aí do Mestre Muzão Pera aí Mestre Não falou nada Pelo Mestre Não falou E o Mestre, o que, mano? Tá bom Você viu também? Não, mas eles estavam Pô, eles estavam no sol, cara E, tipo, não pegaram o fundo É, mano A gente tava no sol Você não acabou de ver Olha só Agora tá vingecendo Mas a gente tava andando no sol Acho que é costume, tá ligado? Mas esse cheiro Ô, esse barulho aqui Ah, tá, eu achei que eu tava ouvindo coisas Não, Valti Que cheiro, Valti Você tá um pouco esquisito, mano Olha o Gabs aqui, ó O Gabs aqui, ó O Gabs tá tomando sangue, cara Na mão dele Olha a sua mão Tem isso, mano Ô, Gabs, você tem um pouquinho aí? Mostra aí, mano Ah, ô, ô Para aí, véi Eu vou mostrar meu novo ataque pra vocês, mano É, um ataque da hora Bom, esse aqui é do bom, hein Nossa, ô, ô, ô O cara tá com a lua, véi Que isso? Ô, louco Esse é interessante Peraí, é da lua Demon E você? Eu? É Eu sou assim, ó Ah, o cara tá com a lua Trovão ainda Ele é normal Não, na verdade eu peguei Peguei a lua errada Deixa eu ver Ah, tá, tá aqui Ah, pô, são parecidos E essa daqui Ô, é Trovão Negro Isso E aí, aí, aí Pô Tem isso aqui também, ó Essa é boa Essa é muito boa Essa é boa Essa daí é o quê? Mano É da Niso Então, Crazy, eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara Qual o superior que você já matou Tipo, de nível Eu acho que o 6 e o 5 6 e o 5? Aham Que pena, velho Infelizmente você não consegue ver nos meus olhos, né Eu sou superior a 2 2? Mano, dá muito dano E o Gabs é o quê? Eu acho que eu sou superior 4, se não me engano Caraca, mano Vocês querem fazer uma batalha entre lua versus rachas? Se vocês quiserem apanhar, bora Eu apoio Eu vou te matar ele Só que agora tem um porém Não sei se você reparou A gente chegou aqui na luz do sol, não é? Ah, como você conseguiu fazer isso, cara? Infelizmente, conquistamos o sol Você conquistou o sol? Cara, mas isso é possível? Vamos tirar doce de criança Nossa Ô, Valt, ativa essa marca caçadora aí, mano Porque você tá com pouca vida Só pra você regenerar, tá? É, então Acho que ele precisa estar dando uma aquecidinha primeiro, né? Acho que ele não sabe ativar a marca, né? Peraí que eu tenho que usar aqui um item rapidão Fica à vontade, cara Só que isso eu vou matar na sede aqui Meu Deus Eu gostei o Peredovar Os rachinos da nova era Então, né, mano Meu Deus, Valt Tá, eu ativo aqui a minha, velho Mas você não tem a sua Tá, Valt Você vai ter que lutar sem a marca Se você não tem a marca ainda Ah, cara Mano, você tem que ter pelo menos água Que favor Só um golinho É, né? Meu Deus Esse meu companheiro aqui Vai sempre Eu tô Gente, é muito bom Eu podia ter matado Valt já há muito tempo Eu tô pronto É, sério? Bom, Valt aqui Eu não sei o que tá acontecendo Mas a minha marca tá ativada E aí, bora? Então, vambora Então Bora lá, Gabs Bora 3, 2, 1 E... Valendo Nossa Que isso Que isso? O Feliz é muito forte, mano Toma Nossa Ô, o Gabs não tomou nada de dano pra respiração proibida Vem aqui, Feliz Mano O que você tá fazendo aqui de pandinha, hein, pandinha? A gente vai vir cá, Hebert Nossa, dá muito dano Cuidado Que isso? Ô, Valt A respiração proibida não dá nada de dano neles Nem a minha, cara O Hebert tá a vida full Não Dá? Se esse cara é muito forte um dia Isso aqui tá engraçado Isso aqui tá engraçado Não, não tá engraçado Muito bom, velho Tá engraçado Mano Nossa Você fez zero, cara Nossa, eles tão muito fortes, tropa Nossa, nem com a respiração proibida eu consegui derrotar eles, mano Cara, você não racha de respiração proibida Eu não tô no nível de Oni E se eu testar os poderes do Oni? Bom, acabou de ficar de noite, então eu já posso ir atrás Meu Deus, já tô sendo atacado Bom, bora atrás do meu objetivo Que é derrotar muitos Onis Pra isso, eu vou subir aqui nessa montanha Porque aqui normalmente tem muito Oni Então eu acho que vai ser o melhor lugar pra eu farmar Tá, eu tenho que ir em busca de Onis agora Caraca, eu achei uma casa aqui, cara Poxa, eu nunca vi essa casa aqui no mod, eu acho Tá, eu acho que eu já vi sim essa casa Bom, eu não consigo entrar Ah, consegui Oxi Essa com certeza é a casa mais esquisita que eu já entrei Tá, eu vou sair daqui porque eu só tô perdendo tempo Oh, eu já tô vendo aqui o Oni especial Nossa Caraca, ele foi derrotado muito rápido Bom, mas eu preciso derrotar mais Onis Então eu vou ter que ir em busca deles Vem, Oni Já era, derrotei Derrotei mais um Falou, Oni Falou Toma Cara, mesmo derrotando esses Onis Eu não tô conseguindo pegar nenhum drop bom Então eu acho que eu tenho que derrotar uns Onis mais forte Talvez aqui embaixo tenha mais Onis do que o normal Beleza, já tô lutando contra um especial aqui Boa Então pra ficar cada vez mais forte Eu comecei a derrotar vários e vários Onis E tentei pegar o máximo de drop e de recursos possível Bom, rapaziada Eu tava tentando farmar, mas um Goku Shibu me atrapalhou Bom, mas aqui perto do meu spawn tem o Monsagiri E o Monsagiri é o melhor lugar pra farmar aqui nesse mod de Kimetsu Noyaba Então eu vou explorar o Monsagiri Cara, aqui tem o Yorichi Só que é um boneco de Yorichi Eu vou tentar derrotar esse Yorichi Então vamos nessa, Yorichi Bora dançar Eu acho que ele não tá me atacando Ah, ele... Não, ele ataca sim Tá, mas eu já derrotei Caramba, foi fácil Bom, eu não sabia que ia ser tão fácil assim derrotar ele Então eu esperei ficar de noite e comecei a farmar Porque eu precisava muito de ficar mais forte Até que eu tava andando normal pelo mapa E acabei achando uma casa que pode ser muito interessante pra mim Ah, é dessa casa aqui que eu preciso Antes eu vou tentar entrar nela Ai, tá vindo Oni Falou Opa, oi de casa Cheguei, hein Mas é isso daqui que me interessa Eu já cheguei no nível máximo de força aqui como um Hashira Mas tem uma forma de eu ficar um pouco mais forte E que tal eu virar um Oni? Mesmo já sendo Hashira e sendo muito forte Ainda assim eu consegui perder para os Onis Os Onis estão muito mais fortes do que eu Então eu pensei em virar um Hashira pra me igualar ao nível de força deles Então agora é a hora Pá Tá, creio eu que eu devo estar muito forte Eu só tenho que tomar cuidado Porque se ficar de dia Ferrou Tá, vamos ver pra lutar contra ele Pô, eu acho que eu tô mais forte, hein Agora os Onis não me atacam Então é muito de boa andar do lado deles Acabei de chamar meu amigo Ebert pra se encontrar comigo Ele é um Oni muito poderoso E aí, Ebert, tranquilo? Mano, eu vi isso mesmo, velho É sério? É que eu queria ficar mais forte, né Mas eu era um Oni Mas eu não sou mais Porque o Sol me derrotou Caraca, mano Eu posso virar Oni de novo aí, mano? Tem alguma forma? Tem o... Isso daqui, né O de sempre, velho Mas... Você consegue me arrumar quando ficar de noite? Consigo, velho Consigo sim Mas o que? Então você tá querendo ficar mais forte, né Ah, é? Inclusive, você viu o tanto que é bom, velho Morrer pro Sol? Não, não É péssimo É péssimo É péssimo É péssimo Tá, eu assumo Ô, você pode me ajudar, então? Eu quero virar um Oni E ser o Oni mais forte de todos Mas eu preciso da sua ajuda pra dominar o Sol O que você acha? Mano Olha, é uma missão difícil Não vou mentir Mas você consegue Você consegue Eu posso te ajudar Claro que eu consigo Então de noite a gente vai fazer essa missão, pode ser? Beleza, então Eita E aí, Valt E aí, pessoal De boa? Opa Eu nunca tinha visto um caçador com uma foice Isso aqui é a respiração da morte Tá, ela é bem forte Ela é bem poderosa Tá, muito dano, né? Aham, tá Para, 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 para Nossa, ela é muito forte mesmo Pera Com cinco corações Ou ela te deixa cego? Não, eu não Deixa não? Vem cá, Herbert Batei aqui em você Ficou cego? Não Tranquilinho Ah, vai pra mim Ela vai ficar cego Falhou Acho que não funcionou não, hein Bom A única coisa é Eu vou fazer uma competição com o Herbert Tá ligado? Pra ver quem derrota mais Oni De noite E, bom Eu vou esperar ficar de noite E, Herbert Encontre comigo lá no Monto Sagueiro Pode ser Beleza Ah, eu tenho uma boa notícia pra vocês Inclusive Eu saí do controle do Muzan Ah, perfeito, maninho Isso é bom Agora eu sou livre Ele é aliado, ele é aliado, Valt Ah, ele é aliado agora? É, né? Vai competir quem derrota mais Oni? Eu saí do controle do Muzan Agora eu posso fazer o que eu quiser E ele vem atrás de mim É um pouco estranho Me derrotar mais Onis Mas eu topo Ok Então é isso Então a gente se vê mais tarde, né? Falou Até chegar de noite Beleza, Herbert Já ficou de noite A gente já tá perto da vila E, bom Você consegue me arrumar aquela paradinha? Tá aqui, velho Eita, ó Tu não morre pro zumbi não, hein? Nossa Ele nem me dá dano Cadê? Tá aí, meu sabão Aê Não desperdiço nenhuma gota, hein, cara Porque isso é precioso Tá bom Agora pra eu dominar o sol O que eu tenho que fazer? Você vai ter que simplesmente, velho Derrotar esse cabocidinho Nossa Então, vambora Bom, olha Não é fácil, viu? Porque o moleque Ele é novo, mas é fraco É forte, quer dizer É errado Espero que ele seja fraco mesmo Mas por que você acha que ele tá aqui, velho? Aqui, ó Acabei de achar um Eu achei isso Olha aqui, olha aqui Tô lutando, tô lutando Eita Toma aí, você quer que eu derrote ele? Acho que eu consigo derrotar mais rápido Ah, tenta aí Ele não tá tirando nada de vida, meu Cuidado, cuidado Não te machar Tá, nossa Tô tomando muito dano Tá, tu acha que eu tô tomando mais dano seu do que dele É, provavelmente Meu Deus Boa Arrebentei ele Nossa Nós dois com boa Ele com respiração Tá poxa Tá, tá difícil, tá difícil, tá difícil É, ele é muito forte, velho Muito forte Mas tá, ele tá quase morrendo Tá mesmo? Então, beleza Tá, eu acho que eu vou descer aí, então Ele vai com a vida vermelha Tá Beleza Olha, eu usei respiração Ele não morreu Bom, vou derrotar ele agora, então Ele tá com Acho que ele tá com uns 10% de vida Boa Tava com 10% Nossa Não Afasta, afasta, afasta Matei Boa Caramba Matei Eu tenho que correr Eu consegui alguma coisa, mas eu tenho que correr Eu ganhei uma conquista Meu Deus Corre do Inosuke, Inosuke tá louco atrás de você Eu tô correndo, eu tô correndo Ah, Arbite, consegui voltar Meu Deus Tá, eu ganhei uma conquista O que eu faço agora? Atrás, atrás Ah, ah, tá Ó, eu ganhei uma conquista Você já dominei o sol? Não, mano O pior é que você tem que pegar a espada Espada? Puts, então eu vou ter que derrotar outro Tanjiro Ele não dropou a espada Ai Não Poxa, velho Na moral, então a gente tem que caçar outro, então Ah, bora, bora atrás, então Ó, tem um ali na frente Tem um ali na frente Bora Bora, bora, bora Ô, deixa eu chegar primeiro Deixa eu chegar primeiro Que sua respiração é mais forte, né Senão você vai me arrebentar Vai, vai, vai Nossa Ele vem seco em mim Ele tá te arrebentando também Seu vídeo tá amarelo, hein É, eu tô arrebentando, mas tá safe, eu acho E aí, mas eu preciso da sua ajuda Você consegue Quando é que vem? Se eu chegar perto Ai, vai, vai Sai, sai, sai Corre, corre, corre Eu tô correndo Ele tá muito bravo com você Ele tá muito bravo com você Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo Ele tá seguindo? Não, ele tá seguindo o C Ele tá cego de raiva Cego de raiva Tá, mas a vida dele tá laranja, mano Beleza Nossa Eu tô vendo Ele não tá vindo pra mim, não, né Calma Ele tá, ele tá vermelho Ele tá atrás do C Ah, eu derrotei Eu derrotei Eu tô Nossa, derrotei, cara Você virou seu inferior Eu virei? Cara, eu não peguei a espada, não Você pegou? Não Que saco, velho Ô, mata esse cara Mata esse Oni Pronto Aí virou inferior 2 Obrigado, mas o esquema é o Tanjiro Ô, eu tenho E se a gente burlar o sistema? Como? Você tem uma espada do Tanjiro aí? Tenho Dropa aí Tá, e agora, o que eu tenho que fazer? Ó, basicamente você tem que usar a Hinokamikagura, velho Que é a expressão do sol Meu Deus Bom Ah, consegui, Herbert Conseguiu Aê Meu Deus É a Shinobu? Tá, então toma, então Eu acho que ela foi, não? Não Caraca, cadê ela? Nossa, ela tá muito brava com você, cara Ela, ela tá brava Eu nem fiz nada Ela tá brava Então agora eu posso andar no sol normalmente? Agora Você pode, velho Quer testar? Aproveitar que amanheceu? E como eu posso ficar, tipo Tá, eu quero testar, cara Mas como eu faço pra ficar mais forte? Tipo, se eu vim aqui Vou dar um exemplo E derrotar esse otário aqui Olha, mano O jeito mais fácil É você tomar o lugar dos superiores Entendeu? Nossa, calma aí Ô, esse daí é o Guilmei, cara Ele tá muito bravo Vamos embora Vamos pra vila Ah, eu tenho aqui Se eu comer isso daqui Eu fico forte também? Você regenera a sua vida Ah, então forte eu não fico Forte não Você só regenera a vida Pra você ficar forte, cara Recomendo você tomar muito sangue Muito mesmo, muito mesmo E derrotar os superiores Porque aí você vai tomar o lugar deles E ficar forte, entendeu? Superior? Você tem alguma, tipo Sangue só pra tomar? Eu só tenho um Mas eu te dou ele Não vai te ajudar muito Beleza, então Pô, obrigado Eu acho que eu já tô um pouquinho mais forte Bom, Herbert Sabe o que eu tenho pra falar pra você? Devolve meu espalho Foi mal, cara Desculpa Bom Mas finalmente, Herbert Eu me tornei Um Oni Aqui no mundo de Minecraft Devel Slayer Beleza, rapaziada Pro meu objetivo dar certo Eu tenho que derrotar O máximo de luas possível Mas ainda tá de dia E isso é algo Que vai me prejudicar muito Mas eu vou aproveitar E tomar todos esses sangues Que eu tenho aqui E agora eu já vou procurar O bioma dos Onis Porque lá eu posso encontrar Algum lua superior E eu acho que eu já encontrei Esse bioma É esse bioma aqui da frente Que fica muito os Onis Agora é só esperar Ficar de noite Rapaziada Já tá começando a ter Umas tretas sinistras Ali na frente Eu posso derrotar ele Então toma Miserável tá aqui Vamos Eu ainda tenho poder de respiração Então isso é muito GG Boa Derrotei Virei um lua Eu não sei se é superior Ou inferior Mas eu sou um lua 6 Ali tem mais um Eu posso derrotar ele Ai, não contou pra mim Agora corre desse anemi Meu Deus Tá, vamos soltar isso Tá, agora minha demo art Me protege E eu fujo Tá, aqui tá tendo Umas batalhas muito insanas Que eu acho que vai até Matar o meu computador Meu Deus Olha isso Tá, é o Doma É o Doma Boa Vou tentar derrotar esse Doma Vai Ai Tá, ele é forte Mas eu tô na trocação sincera Aqui com ele Nossa Vou dar esparada de veneno Ai, ele travou Vai Meu Deus, ele é muito forte Ele é muito travador de PC Tá daqui Tá, meu negócio tá atrapalhando ele ali Meu Jesus Que isso Vai lá, amigo Vai lá Tá, ele caiu Arrebenta ele Nossa Meu, o Doma é muito forte Não Tá, foge Foge Vai Tá, tô regenerando firme aqui, véi Meu Deus Ah, essa daqui eu achei que eu iria de vala Cara, eu vou lá caçar o Doma ainda Oh, aqui tem uma casa Não, não Meu Deus Ah, mas ele tá aqui na frente Boa casa, foi mal Tá, tô no empurradão sincero com a casa Ai Tá, a casa é muito forte Meu Jesus Tá, eu tô lutando contra muitas pessoas Mas eu tô aqui inteiro Nossa Tá, mas eu tô tancando Eu tô tancando Eu tô tancando Ah, não tô tancando muito não Nossa, o Akasa tá maluco, cara Ele tá muito bravo Meu Deus Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo Mas eu tô batendo muito aqui Oxi Eu derrotei alguém Será que foi o Akasa? Não, não foi O Akasa tá Oxi Que isso Nossa O Akasa voltou Uou Tá, galera Eu consegui derrotar algumas coisas Mas eu não tô entendendo nada Que tá acontecendo aqui Nossa, mas eu peguei a demo arte do Akasa Meu Deus Que lindo Oxi Cara, o Muzan tá por aqui O Muzan tá por aqui O Muzan literalmente tá por aqui Cara, mas ali tem o Doma Que tá muito lagado Eu vou tentar derrotar ele Com o que é que jiu-tse do Akasa Tá, eu não sei usar Bom, mas eu tô batendo muito aqui no Doma Nossa Meu Deus Tá explodindo tudo aqui Rapaziada, eu tô batendo sem entender nada Porque tá tudo sendo explodido Eu tô, véi Oh, eu derrotei Eu derrotei o Doma Eu derrotei o Doma Ah, cara Que mentira Nossa, eu ganhei uma Kekijuts ainda Do Doma, medo Bom, rapaziada Desculpa Aqui tá muita loucura Eu vou ter que ir embora daqui Eu consegui derrotar o Doma e o Akasa Que são o terceiro e o segundo a lua superior Desse jeito eu me tornei o segundo a lua superior Mas ainda assim eu não tô muito forte Então tem como eu pegar a demo arte mais roubada de todas Então pra isso eu preciso ir até o Monte Saguiri Logo aqui na frente eu já consegui avistar o Monte Saguiri E é aqui que eu encontro essa demo arte muito poderosa Cara, antes de tudo eu lembrei que eu preciso pegar um ferro Ó, o cara me atacando eles vão perder tudo em um ataque Bom, eu avisei Talvez por aqui eu encontre algum ferro Opa, já achei Isso daqui vai ser muito útil pra mim Beleza, fiz o que eu queria Agora só falta encontrar um certo alguém Bom, tá começando a escurecer Então talvez eu possa encontrar essa pessoa por aqui Já que já tá vindo Achei, 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 achei Rápido, rápido Não, você... Ah, sério? Nossa, por que você fez isso, cara? Nossa, agora... Meu, que mentira Agora eu vou ter que encontrar outra daquela, véi Bom, mas pelo menos eu tô no bioma certo Ai, não, não me bate não Por favor, não me bate, não me bate Deixa eu só tentar Ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso Ah, galera, eu não consegui fazer o que eu queria Mas se eu conseguir pegar a demo arte dela vai ser muito útil pra mim Nossa senhora Tá, é o Koko Chebo Ah, e aí, amigo? Bora lutar? Meu Deus, tá, ele é surreal de forte Meu Deus Nossa, ele tá me seguindo ainda Sai, sai daqui Mano, eu tô soltando o demo arte e lutando contra ele Alguém? Não Ah, ele derrotou tudo Ele não para de me seguir Deixa eu ir em paz Ui Tá, se eu derrotar ele eu vou ficar muito poderoso Mas ele é difícil Nossa, eu tô recebendo uma ajuda Tá, eu tenho que continuar comendo isso daqui pra regenerar Para! Nossa, ele é muito forte Meu Deus, eu vou ter que usar todas as demo arte que eu tenho Ui, ai Tá, preciso derrotar ele Mas galera, eu não vou perder tempo lutando contra ele não, mano Eu vou ir embora daqui e soltar os bichos aqui, cara Nossa senhora Eu não sei o que aconteceu Mas eu tô derrotando todo mundo aqui Oxi, tá vindo pra cima de mim Ah, eu só queria essa demo arte Boa Eu não tô tendo sorte mesmo, cara Eu tive uma ideia Eu posso negociar isso daqui Ali tem mais uma Talvez eu possa ter a sorte agora Por favor Vem Tá, eu realmente não tô com sorte Eu vou ter que conseguir isso negociando Cara, olha o Herbert ali Talvez ele possa ter o que eu tenho Eu tenho não, né O que eu quero Crazy Opa, Herbert O que que tava acontecendo, cara? Mano, você não tá vendo? O Muzan Ele tá esbonando toda hora, velho Então, eu vi o Muzan Só que o problema é Tá, eu vou falar o problema, cara Você tem uma demo arte da Nesco? Não, eu não consigo pegar a da Nesco Quem tinha... Nossa, acho que o Valt tinha Eu não lembro o Valt tinha É, talvez o Valt Então, olha o que eu consegui Eita É forte? Poxa, olha a minha vida Eu não consegui ver a sua vida, velho Quanto de vida você tá? Mano, você arrancou Sem zoeira Umas oito barras de vida Nossa Eu só tenho duas barras Não sobe mais Eu já sou lua superior 2 Você tá tomando sangue? Você tem que tomar sangue, porra Ah, eu tô tomando alguns Mas... Alguns, tá Agora você veio no argumento Eu tô tomando todos Tem que tomar sangue pra vida subir Cara, não Mas eu tô tomando alguns Eu tenho umas 11 barras de vida, mano Nossa Tu quase acabou com a minha vida Então, é tão forte assim essa daqui? É ridícula de forte Nossa, eu não sabia disso, não Achei que não era tão poderosa assim É porque, tipo, dizem que a da Nesco É a mais forte das demo arte Eu queria testar Impossível você é mais forte que essa Impossível É sério? Só se ela dá hit kill Impossível, impossível É sério? Aham, não tô exagerando É sério Você acha que foi muito forte isso? Mano, eu tava com a vida cheia Você não tem ideia do tanto de barra de vidro que eu tenho Você me deixou com duas barras Nossa, cara Bom Tipo, dois... Se eu continuasse no seu raio de ataque Eu ia morrer É sério? Certeza Certeza, certeza Nossa, então essa daqui é bem forte mesmo Eu consegui derrotando a casa A casa, né? Essa daqui... Eu tenho essa daqui também, ó Eu tenho essa daqui também, ó Eu tenho essa daqui também, ó Eu tenho essa daqui também Ah, do Doma Não, calma aí Não tem essa da Neme Eu não sei como funciona, não, mas... Olha isso Tem vários ataques, né, do Doma, ó Caraca É, do Akasa também, uai Ah, do Akasa também, do Akasa também Só que eu achei do Doma um pouquinho mais bonita Olha isso É, do Doma é bonitinho Só que nossa, do Akasa é muito forte, véi Assustei É mesmo? É, deve ser a mais zica de todas, né, mano? Deixa eu botar aqui Eu consegui Nossa Fica à vontade Tá, ela é bem forte Ó, mas o Inosuke aqui tá tancando forte, hein Nossa, quanto de vida ele tá Não é possível, véi Não é possível, mano Tem alguma coisa errada comigo, então Não, é Nossa, eu corro O Inosuke tá muito forte Calma aí Vai lá, me salva, me salva, me salva, me salva Boa! Cara, eu vou tentar falar com o Valt, então Pô, e eu tenho uma ideia também O que você acha de logo, logo nós ir caçar o Muzan? A gente deve, né? Porque ele tá dando mole, véi É, ele tá dando muito mole Eu acho que já tá na hora de nós ir caçar ele, né? Aham Quando eu vi ele pela primeira vez, eu tava lá pro lado do lobby Aí eu vim aqui no monte que você tava, nessa montanha aqui Aham, no Motosagui E ele tava aqui de novo Aham, no Motosagui Ele tava lá de novo Nossa Opa Chegou quem eu precisava, e aí, Valt? É isso mesmo É, quem você precisava, como assim? Então, Valt, a parada é o seguinte Eu quero te perguntar se você tem a Demoart da Nesco Cara, eu tinha duas Demoart de duas pro Eberst Que ele é um Nii, então É, tem que ganhar chover Tá, eu não precisa Ah, eu não da Nesco Tá, você troca pelo quê? Não! Por isso você tá fazendo isso? Poxa Desculpa você querer Tá, pelo que você troca? Isso aqui Não, eu quero só a da Nesco Ah, o que você tem? Eu tenho a respiração das chamas Tenho a da água Eu tenho a do trovão Eu tenho a do inseto A do vento E a do ouro É... A do ouro? Como assim? É uma proibida, tá Mas essa daqui não tá à venda Olha aqui, ó Ah, eu tenho uma Nishirin rara Eu tenho uma Nishirin rara de conseguir Cara, eu tenho todas essas que tu falou, Cris Tenho todas Menos essa do ouro Eu tenho uma que você não tem, Valt Aham Valt, eu tenho uma que você não tem Ah, tá Valeu, patroca? Valeu, mano Eu posso testar agora, Everton? Não, eu tô convidado Eu posso testar você então, Valt Mas pera É uma demo arte É, ó É uma demo arte Eu já acho que ela tá funcionando em UNIS, cara É, demo O que você tá usando? É, porque eu sou do O Superior 2 O Superior 2? Pera aí Ah, a espada brilhou O que você fez? É, eu faço as espadas brilhar Por isso que eu queria Olha aqui, ó Posso? Ah, vai, tenta Pronto Ai, você só me deu dano no meu Me bate aqui Me bate, então Bom, eu queria ela pra transformar em todas na respiração Tipo, aquela que fica vermelha, encantada, tá ligado? Tinha vermelha, né? Aham, então, é comigo É com essa demo arte aqui Deixa eu ver se assim vai Será que é a da Lua Humana? Vai Usa de novo Usa É, eu tenho que bater, não sei? Bate em mim Deixa eu tentar assim Não, direito Foi? Não, não foi não Não, foi não Bom, é de alguma forma Eu sei que funciona Acho que só funciona com o humano É, por uma vez Talvez só funcione com o humano Mas essa daqui É por isso que ela é a melhor demo arte Porque ela faz todas as espadas Ficar, tipo, mais forte É, mas você não explicou É uma demo arte Como você usa ela? Eu te falei Eu sou a Lua Superior 2 Mas por que você virou unica? Pra conseguir essa demo arte Pra ficar mais forte Ah, por meio dos rachias, né? Pra ajudar a gente, né? É, por isso que eu tô derrotando os Luas Eu derrotei o Lua... Ah Eu derrotei dois superior Derrotei o Lua 2 e o Lua 3 Pra pegar, pra ficar forte Exato Por isso, pra mim tudo bem É Quer fazer uma batalha comigo, Valt? Já que você é o rachira? Fazer o quê? Uma batalha Pode ser Bora Bora, respiração da morte Isso aí é sacanagem Você quer participar, Everett? Eu não, tá de boa Vai, quando você... Então, Everett é o juiz, pode ser? Beleza, beleza Vou ser o juiz Beleza, só contar 1, 2, 3, valendo Vai pra longe, Everett E aí, Valt? Oh, a da morte é forte, hein? Dá muito dano? Beleza Bom Um pouco Nossa Dois coração O Crazy tá quase me enganado Nossa E aí, Valt? Crazy, você vai? Eu dou dano? Deu nada de dano Nada de dano? Aham Faz nada É sério? Deixa eu ver Vai, bate de novo E aí? Ah, agora... Peraí, agora foi Agora eu senti Sentiu mesmo? Pode ir? Agora eu senti, mano Dá 5 barras Aham, pode ir Vai Ah, ele já voltou atacando Nossa, nossa, nossa Nossa, chega, 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 chega Você já voltou atacando, seu doido Calma aí Desculpa, foi só Caramba, mano O cara aí é totalmente contra as regras de um duelo, velho Esperou virar as costas e babo Então, velho Bom Mas você conseguiu me ajudar Porque eu precisava disso daqui, Valt Mas não Agora calma aí, gente Calma aí, gente Calma aí, gente A gente fica aqui batendo um no outro Mas a gente sabe que o nosso inimigo não é um entre o outro, né, velho Então É quem tá spawnando toda hora Você já viu, Valt? O quê? Sério que você não viu? O Muzan, ele tá spawnando toda hora Ah, eu vi ele hoje, spawnou pra mim Então, eu posso chamar vocês agora? Reunião? Sim O que vocês acham de amanhã caçar o Muzan? Mano, mais que certo, né? A gente deve Eu apoio você, Valt Perfeito, cara Derrotar o Muzan É um plano perfeito Então tá bom A gente se encontra aqui amanhã E hoje é o dia da gente pegar o máximo de recursos possível Pode ser? Pode ser Eu já vou em busca dos meus santos Então, beleza, então Falou, rapaziada E eu vou pra mais Falou E foi desse jeito que eu consegui a Demo Art mais forte de todas E me tornei um Lua, rapaziada Beleza, rapaziada Todo mundo tá junto aqui Porque hoje é o dia que nós vai caçar e buscar um certo alguém Vocês sabem quem é, não é? Bora, filho Tô doido, tô doido Nossa Tá, o cara já me atacou Mano, já começou tudo errado Porque o Gabs falou alguma coisa ali Tipo, gritou O Ebert me atacou E o Valt reclamou Exato E uma coisa, crazy Toda guerra começa assim É Cara, eu sei que é o seguinte O Gabs é o Ni O Ebert Já foi o Ni Também é ainda E tu também é o Ni É E eu? Bom Eu quero, eu quero Eu tenho uma estratégia pra você, Valt O quê? Ou você vira o Ni Ou eu te curo Eu viro o Ni Tá bom, então Confio mais em mim É assim, né? Safe Confio mais em mim mesmo Tá Pode falar, Ebert Ah, é que eu só queria tirar uma dúvida Alguém que consegue ver vida aí Sabe me dizer com quanto de vida eu tô? Tá com 480 Nossa, e eu? Tá com 210 E eu? Tá com 484 Pô, GG É verdade, é verdade E a gente tá bem forte E eu? Você tá com 40 Eu vou aumentar agora É, infelizmente eu não consigo aumentar a vida Não, é aumentar não Mas vê a vida Então, ele já tá começando a aparecer Só que tem um porém Ele aparece depois do dia 100 A gente tá no dia 98 Então vamos ter 2 dias pra se preparar Então, tipo Não é no dia 100 exato que ele vai aparecer Ele normalmente aparece depois Então, a gente tem 2 dias pra se preparar E ir buscar o Muzan Beleza, velho Então, fechou Então é isso, galera É nóis Eu vou farmar pra ficar mais forte Eu também Vambora Mas, galera Eu tenho uma estratégia pra conseguir derrotar o Muzan A gente tá próximo do dia 100 Mas no dia 100 não é só o Muzan que aparece Também aparece o Iorite Pra quem não sabe O Iorite é a pessoa que derrotou o Muzan uma vez Ele tem a respiração do sol A respiração mais forte de todas E depois do dia 100 Ele costuma aparecer Aqui no mod Em casas de Hachira Então, quando der o dia 100 Eu vou atrás do Iorite Porque falta apenas 1 dia Então o esquema vai ser Eu começar a ir atrás do Iorite Eu acho que ali na frente É a casa de Hachira Então talvez eu possa explorar lá Tá, que com certeza É a casa de Hachira, galera Pode aparecer um Iorite aqui Depois do dia 100 Mas ainda falta 2 dias Então eu vou aproveitar E vou derrotar esse bicho aqui E vou usar a Demo Art da Neziko Que ela é muito poderosa contra o Muzan Eu acho que eu vou até usar ela contra o Muzan Eu já tô forte ao ponto de derrotar qualquer mob Na mão com um tapa Isso é muito forte Uh, eu posso derrotar esse maninho aqui E pegar mais poder Nossa, a Demo Art da Neziko é muito forte mesmo, cara O bom é que eu vou juntando esses sangues aqui Uh, aqui na frente tem um Tanjiro Bom, eu acho que derrotar ele pode ser uma boa Se ele dropar a espada Ah, esse daqui eu não vou dar muito dano nele Nossa, tá Tô combando muito o Tanjiro Tá, eu acho que eu tô derrotando ele Tá, eu derrotei o Tanjiro Não! Tá usando o negócio do sol Tá, tô quase derrotando ele Porque ele já tá usando o negócio do sol Uh, derrotei o Tanjiro Boa! Mas ele não dropou a espada dele Tá, aqui tem mais um Tanjiro Que eu vou tentar derrotar ele Nossa, tá O Tanjiro já vem nervoso Ah, ele caiu na água Ele vai ser combado, pô Nossa, eu tô combando muito o Tanjiro Eu preciso da sua espada, Tanjiro Me dê a respiração do sol Nossa, ele tá com a marca Uh, derrotei o Tanjiro Boa! Tá, ele dropou? Não, não dropou No quesito do Tanjiro Eu tô com azar, hein Estamos no dia 100 Sabe o que isso significa? É que o Iorichi pode aparecer Em alguma casa de Hashra E é por isso que eu chamei você, Gabislow E aí, Crazy? Mano, eu sei que é corajoso Você tem coragem de ir atrás do Iorichi? Não, rola a minha espada Ai, vamos lá, papai Talvez ele pode estar ali em cima Beleza, Gabis Agora é só a gente explorar essa casa Tá com o nick de Muzan Porque passou do dia 100 Ou seja, ele pode aparecer Então o Muzan fica em todos os lugares Só que eu não sei se o Iorichi aparece por cima A gente vai ter que procurar o Iorichi, beleza? Beleza, mano Em volta aqui eu acho que não tem nada Porque eu já procurei tudo aqui Ah, então se for pra ter Ele vai estar dentro da casa Eu vou entrar aqui dentro da casa Porque se for pro Iorichi estar em algum lugar Eu acho que ele vai estar dentro da casa Ai, ai, socorro Nossa Corre, tem ele mesmo Ô, Gabis, vamos pra cima dele, Gabi Ele tá aqui Tá Eu tô conseguindo acertar ele Meu Deus, ele saiu Nossa, cuidado Meu Deus, a porta tá aberta Cuidado Ô, eu tô achando uma maneira aqui de acertar ele, ó Se liga Olha isso Olha aqui, GG Nossa, só que eu não vou saber quando eu vou derrotar ele, assim É o bugzinho, mano Calma aí Eu vou tentar ver a vida dele Ele abriu a porta Ele abriu Não, eu consegui ficar lá dentro de novo Beleza Abriu É, galera, deu ruim Eu vou ter que virar o Iorichi de novo E atrás do Iorichi, cara Não é possível Gabi, você não deu muito bom não Porque eu fui derrotado Mas você consegue me dar algum sangue aí Pra eu voltar a ser um Lua? Eu não preciso fazer a missão Até porque é só eu virar o Iorichi de novo É, eu consigo Eu tenho bastante Opa, dá pra ir pra ver Nossa É, é que 43 ainda Pra te enxergar Nossa É porque você é o Iorichi faz muito tempo, né, cara Óbvio, mano Tipo, eu acho que eu virei no Iorichi primeiro que você, não foi? Foi bem primeiro Então, cara Eu vou ter que tomar todo esse sangue aqui E depois a gente vai pro round 2 com o Muzan Pode ser? Beleza Bom, Gabi Eu acho que agora eu tô pronto pro segundo round com o Muzan Não, né? Meu Deus Com o Iorichi Vamos aí, vamos aí, ô, Gabi Bora, bora Toma aqui Agora eu vou ficar no grau pra gente lutar contra o Iorichi Então só vamos ter que achar agora mais uma casa de rastra E torcer pro Iorichi dar lá Então, mano Agora a gente precisa de sorte Bora Bom, finalmente eu tô vendo aquela casa que a gente comprou o Iorichi Bora ver se vai ter a sorte de ter outro Iorichi lá Nossa, já tem o Iorichi aqui Meu Deus Socorro Tá, ele dá dano? Ele dá é muito dano Tá, tô vendo ele, tô vendo ele, Gabi Tá Nossa Tô dando ataque, tô dando ataque Cadê? Meu Deus Tá, corre, 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 corre Ele tá te focando? Ele tá focando eu Beleza, eu vou ficar um pouco aqui Porque ele tirou metade da minha vida aqui, Gabi O que é esse? Tem dois Iorichi aqui, mano Dois Iorichi? Aonde, aonde? Eu tô voltando, eu tô voltando Eu regenerei Tem um aí embaixo, tá aí embaixo Tá ali, tá pra cá, tá pra cá, ó Tá, eu vou tentar pular Ah, beleza Vamos bater Ai, eu tô tirando muito dano dele Olha lá Nossa Tá, vamos lutar, vamos lutar Cara, o meu rejeito tá comendo Eu não tô tomando dano ainda, velho Mas quando eu vim também Pera Nossa Ô, eu vou ativar minha marca Ativei minha marca Mano, eu tô usando a respiração proibida aqui, Gabi Meu Deus, socorro Ai Tá, eu tô batendo Eu não tô enxergando Eu tô batendo Cadê ele? Ai Tá trapando demais Meu PC, mano O meu também Nossa Tá com pouca vida? Tá com pouca vida? Ele tá com muita pouca vida Muita pouca vida Beleza, tenta segurar ele aí Nossa Calma lá Ah, ele dropou alguma coisa Nossa, eu peguei um drop Eu peguei um drop Ixi, alguma coisa Mano, ele dropou ali em tirinho dele Ali em tirinho? Eu peguei? Tá comigo, tá comigo Deixa eu ver Aqui Caraca Deixa eu ficar com ela Já que você já tem do Kokushibo Ah, pode ser Olha a minha que linda Sabe de onde eu tive a sorte? O Yorichi, ele cortou a minha regeneração Mas eu ativei a minha marca E eu peguei a resistência dos Hashiras Então praticamente ele não te dava dano, não é? Tipo, eu tomava um pouco de dano Eu não sei o que entendeu Não, eu não sei Eu não sei Eu só não sei Eu não sei Não sei Eu tô nervoso Eu não tenho contra o Yorichi A minha estratégia era derrotar o Yorichi Pra pegar a Nishirin dele Por quê? Eu vou ter a força do maior Hashira de todos Tipo, o maior caçador de Oni de todos Eu tenho a força E também tenho a força do Oni mais forte de todos Ou seja Eu sou um Oni Hashira perfeito Agora sim eu posso lutar contra o Musdan Gabs Agora a gente pode marcar uma Aê Boa E aí? Então O que aconteceu, velho? Aconteceu isso daqui, ó Tá me copiando aí? Uou Nem a pau, velho Se liga e Toma! Poxa! Nossa, mano Isso arrancou a metade da minha vida É sério? Desculpa, mano É, muito legal isso Mas só que o Ebert Tá me copiando com essa espada aí, velho Me copiando o quê, cara? Ela sempre foi minha Bom Eu tenho uma ideia Qual a ideia? Fala aí Bora reunião na vila pra gente enfrentar o Musan? Bora Mas só agora Então bora Essa espada aí, velho Eu tenho certeza A gente vai derrotar o Musan rapidinho Pô, você tem uma da lua E ele da lua E eu do sol A gente tá perfeito Geral, ativando a marca do caçador Vai ser GG Ah, que isso, cara Ai, meu Deus Vamos embora Então eu e todos os meus amigos Chegamos até a vila Pra finalmente enfrentar o Musan E aí, Gabi Você quer fazer as honras aí De fazer o portal pra gente derrotar o Musan? Bom, é claro, né? Aqui, ó Tem todos os obsidianos Já pensou de fazer o negócio errado? Vai ser muito engraçado Já pensou, mano? Vai ser muito bom Vai ser engraçado Não, não faz Não faz Não faz Ninguém tem picareta aqui, velho Aê, agora finalmente Meu amigo Bora lá Acende Acendeu Antes de qualquer coisa A gente vai voltar pra essa vila? Cara, não sei por quê Porque, bom Primeira coisa que eu quero mostrar Isso aqui pra vocês Nossa Nossa É um boss que eu matei Enfim Vocês perceberam que eu sumi por alguns dias? Aham Percebemos Não! Ah, sério Nossa, o cara acabou com a vila, mano Pô, véi Sacanagem Não, o Crazy deu a vida pra essa vila, mano Eu cuidei da vila, velho Vai, vamos atrás do Muzan Meu Deus Vambora 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 Ixi Tá, tá todo mundo aqui Tô aqui Ai Tá É só achar o Muzan agora Tá, esse é o problema Cara, eu acho que eu já tô vendo Não, não, não tô vendo Mas ele spawna mais ou menos Depende No Nether deve ser mais fácil, mano É o reino dele É, então Exato Ô, eu tô vendo o Nick, tá? Olha aí Eu também Eu também Ele tá por aqui, velho Ele deve tá por aqui Será que ele tá nessa estrutura aqui? Não sei Ele só nasce na lava ia ser triste, hein Nossa, ia ser hit kill Ô, vocês acham que ele deve tá aqui na estrutura? Não deve Talvez, velho Vou subir Tá, tô subindo aqui Foda que eu não tô vendo ele em lugar nenhum, velho Ele tá bem aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Aqui onde? Eu dei de cara com ele Olha aqui Calma aí, que eu não tenho bloco Não, Michael Jackson, what? Ajuda o consagrado aqui, mano Ah, mano, eu não caí Calma aí, eu não consigo subir o bloco, velho Toma aqui, ó, gente Toma aqui, bloco Aí, ligado Aí, ligado E aí, eu posso soltar o primeiro ataque nele? Vai lá, mano Aí, baixe, velho Toma Nossa Ai, meu Deus Ele tá muito dano Tá, eu mandei ele lá pra peida, velho Cadê ele? Aí, eu voltei Olha, ele já tá em outra forma Ai, 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 ai Eu tô envenenado, eu tô envenenado Nossa, ele me paralisou, ele me paralisou Beleza Olha, ele tá regenerando tudo Vamos lutar, vamos lutar Mano, eu ganhei o todo, mano Vê, você sumiu, velho Tá Ele me matou Voltei Meu Deus, tá Eu tomei ataque de alguém que não foi do Muzan, cara Cara, eu tô tentando Mano, pior que Ai, 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 ele vai me jogar na lava Nossa, cuidado Meu Deus Ele caiu Ele caiu na lava? Ele caiu na lava Mentira que ele caiu na lava Ai, meu Deus Ai, me jogaram na lava também Ai, meu Deus Meu Deus, eu tô tomando muito dano Volta, volta Eu tô tomando muito dano Volta Eu tô tentando acertar ele Eu acho que o esquema Eu não judei a dar, mano Volta, velho Nossa O esquema vai ser mais bater retirada Na lava não vai dar Meu Deus, tá acontecendo uma bagunça O Muzan chamou reforço aqui, velho Tá bom, velho Veio superior a 6 aqui Nossa Nossa Calma aí, eu vou ativar minha marca Ah, é, eu tenho que ativar a minha também Ativa aí, ativa aí Tô lutando contra todo mundo Cadê o Muzan? Tá calma, tá caindo aqui Cuidado, vai cair de novo Cara, rapaziada Tô tomando um cacete aqui do Muzan Beleza Nossa, mano Eu nem sei onde vocês estão mais, velho Nossa Aqui no buraco Boa Ah, vou chegar louco Vou chegar louco Chega, chega Boa Nossa Vambora, vambora, vambora Meu Deus, o Muzan tá me arrebentando Tá arrebentando eu O PC Caraca, tá literalmente igual no mangá, velho Ele tá caído ali Meu Deus Meu Deus, velho Vocês repararam que tem muito lua superior aqui em cima? Sim Caramba Então, ele chamou o reforço, a tropa Meu Deus, velho Eu já vi que tem a Dark e o Dolmo ali, velho E o superior 5 também Cara, o Muzan é mais chato do que o Yoriti Mas ele não é mais forte Ele manda pra longe, mano Muito chato Nossa, calma Nossa, mas também, mano Tem hora que ele dá um... Ah, ele abriu a boca Ele abriu a boca Meu Deus, o que? Ele abriu a boca Tá mal feião agora, mano Nossa, tá Meu Deus, o cara tá muito feio, velho Vai, Herbert, vai, Herbert Quebra ele Arrebenta ele Vambora, vambora, vambora Boa, Volte Ele tá morrendo Ele tá morrendo Nossa, porra, porra, porra Aí Vai, 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 vai Nossa Calma, calma, calma Vou usar a Demorti da Ness Vai, vai, vai Ai, vai GG Viramos o Paceful Nossa Paceful, a gente alcançou a paz do mundo, velho Olha o que eu consegui Nossa, que GG, mano Deixa eu ver Olha aqui Calma aí, cadê o C? Não, aí, coisa é Mata a Crazy Não, 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 não Tirei, tirei, tirei Virou o Buzan, mano Não, não, não Tirei Caralho Coisa que foi insano, hein Tá caramba, mano Bota insano nisso, velho Será que os Onis agora param de spawnar? Talvez sim Porque a gente finalmente alcançou a paz mundial aqui, cara Pera Ei, o Doma sumiu Os caras sumiram A gente conseguiu, gente Conseguimos, velho Acabamos com todos os Onis Meu Deus Eu não acredito, mano A gente tem The Onis Não, é porque a gente saiu do controle dele É, a gente saiu do controle dele Ah, foi isso Galera, a gente zerou o Kimetsu no Yaba, velho Meu Deus, velho Que da hora Não, tô arrepiado Tô arrepiado Dejei demais, mano Nossa Foi incrível, mano Foi incrível Foi muito bom E esse foi o meu sobrevivendo a 100 dias aqui no Minecraft Kimetsu no Yaba Bom, se vocês gostaram, deixa o like aqui no vídeo E se não for inscrito, inscreva-se no canal Porque estamos quase chegando a 100 mil inscritos Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora E é nóis